Música Kuldhara é uma aldeia abandonada no distrito de Jaisalmer do Rajasthan, Índia. Fundada por volta do século XIII, já foi uma próspera vila habitada por Palival Bramins. Foi abandonado no início do século XIX por razões desconhecidas, possivelmente devido à diminuição do abastecimento de água ou, como afirma uma lenda local, devido à perseguição dos estados de Jaisalmer o ministro Salinsing. Um estudo de 2017 sugere que Kuldhara e outras aldeias vizinhas foram abandonadas por causa de um tremor de terra. Ao longo dos anos, Kuldhara adquiriu reputação como um site assombrado, e ex-governo do Rajasthan decidiu desenvolvê-lo como um ponto turístico na década de 2010. O antigo local da aldeia está localizado a cerca de 18 quilómetros a sudoeste do Jaisalmer cidade. A vila estava localizada em um terreno retangular de 861 metros por 261 metros, alinhado na direção norte-sul. O município foi centrado em torno de um templo do Deus Amém. Ele tinha três estradas longitudinais, que eram cortadas por várias pistas estreitas latitudinais. 1. As ruínas de uma muralha da cidade podem ser vistas nos lados norte e sul do local. O lado leste da cidade fica de frente para o leito seco do pequeno rio Cacni. O lado oeste era protegido pelas paredes traseiras de estruturas feitas pelo homem. Ruínas de 410 edifícios podem ser vistas na antiga vila. 1. Outros 200 prédios estavam localizados no distrito inferior, nos arredores da vila. 5. Lakshishandes Tawariki e Jaisalmer, 1899, fornece estatísticas sobre a população palival e famílias de várias aldeias. Usando o número de 3,97 pessoas por família com base nessas estatísticas, e considerando o número de casas em ruínas como 400, S. A. N. Rezavi estimou a população de Kuldara nos séculos XVI e XVI em 1588. O oficial britânico James Todd registrou a população de Kuldara em 1815, como 800, em 200 famílias, com base em informações dos nativos mais bem informados. Por esta altura, os paliolos já tinham começado a abandonar a aldeia. Em 1890, a população da vila havia diminuído para 37 pessoas, o número de casas foi registrado como 117. A lenda local afirma que ao abandonar a aldeia, os paliolos impuseram uma maldição de que ninguém seria capaz de ocupar novamente a aldeia. Aqueles que tentaram repovoar a aldeia experimentaram atividades paranormais e, portanto, a aldeia permanece desabitada. Gradualmente, a vila adquiriu reputação como um lugar assombrado, e começou a atrair turistas. Os moradores da região não acreditam nas histórias de fantasmas, mas as propagam para atrair turistas. No início de 2010, Gaurav Tiori da Sociedade Paranormal Indiana afirmou ter observado atividades paranormais no local. A equipe de 18 membros da sociedade junto com outras 12 pessoas passaram uma noite na aldeia. Eles alegaram ter encontrado sombras em movimento, vozes assustadoras, conversas espíritos, e outras atividades paranormais. Em 2006, o governo criou um parque Jurassic Cactus, no local para estudos botânicos. Em 2011, algumas cenas do filme Agente Vino e em 2017, cenas de clímax do filme Tamil Tiran Adhigaran Ondro foram filmadas no local. A equipe do filme levantou novas estruturas para seu set. Eles pintaram as paredes em ruínas com talibã insígnia e urdu palavras para seus requisitos de tiro. Eles também cobriram algumas das paredes com esterco de vaca para obter o visual rústico. Muitos turistas os acusaram de disfigurar propriedades históricas e, posteriormente, o governo do Rajastão suspendeu o tiroteiro. A polícia registrou processos contra três tripulantes. Os produtores se defenderam culpando o episódio por um mal-entendido e afirmaram que acreditavam ter as permissões necessárias. O Departamento de Arqueologia impôs uma multa de 100 mil rúpias sobre os produtores e também lhes pediu para depositar 300 mil rúpias para restaurar as estruturas disfiguradas. Após três dias de restauração, as fotos do talibã, as frases em urdu e o esterco de vaca foram removidos das paredes. Em 2015, o governo do Rajastão decidiu desenvolver ativamente a vila como um ponto turístico. 19, o projeto está sendo realizado como um parceria pública-privada com Gindal Steelworks. O plano inclui o estabelecimento de instalações para os visitantes, como um café, um lounge, uma área para apresentações de dança folclórica, chalés para por noite e lojas. Legenda Adriana Zanotto